Música Chega o sábado à noite Dia da malta se divertir Mas nesta terra nem ao sábado A malta tem para onde ir A televisão nunca dá nada E o cinema nem falar O resto é uma chachada E inventou-se outro lugar Um lugar bem divertido Mas com ar de marginal Onde a malta vai esquecer A vida que corre mal Nós não podemos continuar assim Sem futuro nem ambição Alternativas proibidas São a nossa destruição São as horas de loucura Provocadas por depressão Que nos puxam para esta vida Alternativa à solidão Uma vida deseada Das normas da sociedade Onde fica ignorada A dureza da verdade E entre pomos e verdadeira Há um sonho resguardado Uma bandeira de esperança Para o futuro desejado Nós não podemos continuar assim Sem futuro nem ambição Alternativas proibidas São a nossa destruição Há um sonho resguardado Safar cinco em bil Bowl Amém 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 A CIDADE NO BRASIL